Eu tô aqui com a Dalila, Dalila Leão, que é fisioterapeuta, essa linda que tá aqui do nosso lado e ela é especialista num assunto importante. A gente vai mostrar essas fotos aqui no estúdio e eu já vou desejando bom dia logo pra ela. Tudo bem, minha linda? Bom dia. Seja bem-vinda. Pra que a gente possa falar sobre um assunto importante. A gente ouve o adulto reclamar muito de dor na coluna, ouve o adulto reclamar de determinadas situações e dizer, né, a vida, são muitos anos aí. Não é bem assim. Se a gente tiver um cuidado na infância, a gente vai ter adultos reclamando menos com problemas de coluna, de dores, doutora? Bom, bom dia. Bom dia. Queria agradecer de estar novamente no programa por falar desse assunto que é muito importante, né? Que é o cuidado da coluna desde a infância. Então, realmente, o que você disse, quando você está na infância e tem um cuidado, você consegue ter uma vida adulta mais tranquila, com menos dores, né? Então, é importante você cuidar desde quando você está nessa fase da infância, a sua coluna está se estruturando. Doutora, até que idade, por exemplo, dessa infância, a partir de que momento a gente pode cobrar muito dessa criança uma certa postura, um certo cuidado ao ler, ao escrever? Hoje nós estamos lidando com crianças da era da tecnologia. Sim. Então, assim, é impressionante, mas mais do que estar sentada em sala de aula, mais do que você observar a postura dessa criança, é a convivência constante com o celular na mão, né? Isso é um... Acredito que tenha sido já um grande problema na vida dessa criança, né? Sim. A gente vem observando cada vez mais casos de crianças que estão cada vez mais jovens sentindo dores ou tendo algum tipo de alteração, distinção postural. Então, é muito importante realmente cuidar, porque a criança, ela precisa se movimentar. Geralmente, na infância, é quando a gente tem o maior aprendizado, tanto com relação à mente como ao corpo, né? Ganhar essa aptidão física. Então, colocar essa criança para praticar atividade física, porque ela vai se tornar um adulto melhor também, nesse sentido de ter mais percepção, consciência corporal. É muito importante. Vamos falar, então, dessa postura dentro de casa. Porque a gente fala de celular, vamos ser sinceros, mãezinha, é dentro de casa que essa criançada não fica com a postura muito legal. E, às vezes, a mãe nem percebe. Sim, tem muitos casos de crianças, porque elas passam muito tempo sentadas. E a postura, ela é importante, você tem um cuidado, mas o mais importante é o movimento. Essa criança, ela se movimentar. Não passar o dia todo no celular, não passar o dia todo no videogame. Então, ela tem que se movimentar. E, se ela tem algum tipo de distinção, a gente já vai tendo um cuidado maior com relação a isso, né? Pedindo para sentar de forma que ela tenha menos sobrecarga. Porque crianças, geralmente, elas não sentem dores. Geralmente, só é na fase adulta. Então, é importante você ter um cuidado, né? Já a partir daí, porque você vai ter o resultado melhor. Certo. Doutora, vamos falar dessa criança na escola. Sim. Eu fui uma criança que gostei muito de sentar, colocando os pés, segurando as duas partes da cadeira. Passei muito tempo fazendo isso. Eu não sei se vocês estão entendendo como eu estou falando, mas, assim, eu colocava uma perninha por dentro da primeira perna da cadeira, direita e esquerda. E ficava. E achava interessante. Aí, eu te pergunto, essa questão do teu comportamento, não só com a questão da postura, mas também com o movimento das pernas, relacionado ao sentar e se apoiar, isso também influencia? Não muito. Não tanto, né? Não. Graças a Deus. Gostava muito de fazer isso. Às vezes, a pessoa coloca as perninhas para trás, né? Assim, sentada debaixo da cadeira. Às vezes, ela é mais precisamente do quadril para cima mesmo. Mais necessariamente, com relação a sentar, a criança a gente não precisa ficar o tempo todo. Se a criança não tem nenhuma disfunção, nenhuma alteração, a gente não precisa ficar o tempo todo insistindo nisso. Certo. Mas ter aqueles cuidados básicos é muito importante, né? Quando você se senta de forma mais alinhada, você sobrecarrega menos, né? Corre menos risco de sentir dores. Então, você sempre orientar essa criança, até eu vi a imagem da mochila, né? As crianças estão cada vez mais com a mochila pesada. Então, dela colocar as duas alças nas costas, isso ajuda. E não só o lado da alça, né? Isso, mas não que ela vai ter alguma alteração, alguma disfunção na postura por causa disso. Quais são os erros mais comuns, né? A gente está aqui observando aqui, a escrivaninha é muito alta, né? A escrivaninha é muito baixa. Quais são os erros mais comuns e que a gente tem que ficar atento? Geralmente, o mais indicado é ficar nessa posição de 90 graus, tanto das pernas como da coluna. Se ele está com a mesa, a escrivaninha é mais alta, ele vai ficar com a postura alterada. Ou se é muito baixa, ele vai aprestar essa postura que tem muito em crianças e adolescentes, que é a hipessifose, a curvatura da coluna, que chama a coluna curvada. Então, quando a gente tem essa mesa, né? Essa cadeira mais alinhada, a gente consegue ter uma postura melhor. E ela vai conseguir ficar mais tempo naquela postura. Certo. Na escola, a gente não passa tanto tempo com essa criança. Quem vai ficar verdadeiramente é a professora. Mas vale a pena você observar e tentar até também ter esse diálogo com o professor, como é que essa criança fica geralmente sentada. Eu sei que tem muitos afazeres para esse professor, mas é sempre bom a gente manter esse contato. Relacionado à família, como é que a família pode ajudar essa criança? É muito importante os pais já observarem as crianças. Sim. Mas para perceber se ela tem algum tipo de alteração. A gente observa, por exemplo, na escoliose, que é um tipo de patologia que é tratada de forma diferente, a gente observa as simetrias no corpo. Porque, por exemplo, o ombro está bem mais alto que o outro. A curvatura da coluna também está mais curvadinha para dentro do que a outra. O quadril também é um lado mais alto que o outro. Então, quando a gente observa essas alterações, é importante já procurar uma ajuda, né? Com o médico ou fisioterapeuta, para começar a tratar essa criança. Porque, como eu disse, a coluna está se estruturando. Então, é o momento de desenvolvimento dessa criança. E ela pode, geralmente, tem as fases de estirão de crescimento. Sim. Que é em meninas, é a partir de 10, de 10 a 14, e os meninos de 12 a 16. Quando eles têm esse estirão de crescimento, é um crescimento muito rápido. Então, se ele já tem uma alteração postural, alguma disfunção, alguma patologia, corre o risco dela se acentuar nesse momento, e de forma rápida. E aí, quando os pais, antes, estavam observando alguma alteração mais leve, de repente, já está maior. E é mais difícil de conseguir ter o tratamento mais eficaz, né? Achei bom a doutora ter falado sobre esse assunto, porque, assim, a nossa geração foi uma geração de pessoas não tão altas. Pelo menos aqui no Nordeste. E a gente tem percebido que essa nova geração, os filhos têm vindo mais altos, né? Inclusive, meu filho. Meu filho tem 12 anos de idade, ele já está da minha altura, né? Já está calçando 42, com 12 anos de idade. Então, acredito que ele vai ser bem alto, verdadeiramente. E essa criança, ela cresce, às vezes, mais do que a própria... Como é que eu posso dizer? Já está passando da fase de adolescência, já está bem adolescente, ainda não é uma criança que está entrando na adolescência. Mas, assim, o corpo dele já é um corpo praticamente de um adulto. Nesse momento, o que a gente tem que observar? O que tem que nos chamar a atenção nesse crescimento tão rápido? A doutora falou algo muito interessante. Mas, a gente percebe que, às vezes, até o local onde essa criança vai estudar, às vezes, a forma como ela vai ficar, naquele momento, ela não vai sentir dor. Mas, tem uma idade que ela vai começar a sentir mais dores? Porque, às vezes, na infância, você não percebe tanto na adolescência, né? É, criança dificilmente sente dor. É igual criança quando tem alguma queda, é mais fácil a consolidação, a regeneração com crianças. Adulto já é mais... E idoso é mais difícil ainda. Então, você já observar se tem essas alterações, né? Você conseguir observar essa criança porque o ambiente influencia muito. A coluna dela está se estruturando. Se ela ficar muito nessa posição, provavelmente, ela vai crescendo e vai se manter. O cérebro dela está entendendo que aquela posição é a posição correta. Então, ele vai se estruturando daquela forma. E a gente tem que fazer todo um trabalho de conscientização, né? Para melhorar essa postura e voltar a ser o que é considerado mais alinhado, né? A coluna mais harmônica. Na escola, a gente percebe também, às vezes, o comportamento dessa criança querer se curvar para não ficar tão alto mais que os demais colegas. Eu tenho observado muito isso em algumas crianças. Às vezes, a criança é bem mais alta do que os demais que estão na sala. E aí, de uma certa forma, sente uma certa timidez. No momento, não acha tão interessante. Vai achar interessante depois que tiver rapaz. Já estiver na fase adulta. Mas isso também, de uma certa forma, atrapalha. É interessante essa conversação com essa criança, né? Porque, às vezes, ela quer se igualar às demais. Não, eu não quero crescer tanto. Existe isso também, né? Existe. Muito ligada a essa questão da timidez, como você disse. Principalmente em meninas. E também a questão do crescimento. Crescimento do seio. Elas ficam com vergonha e querem se esconder. Então, é muito importante. Essa conversa também, né? Dos pais, orientação dos professores também é muito importante porque você consegue ter esse ganho já desde a infância e a adolescência. Pronto. Doutora, faltou mais alguma dica, mais alguma informação para a gente chamar a atenção dessa mãe, mas principalmente para ela ficar atenta. Porque a gente sabe que agora já já chega as férias, mas rapidamente volta às aulas. Muitos cadernos, essas mochilas. O que é recomendável, assim? O que é interessante de chamar a atenção? Como eu falei anteriormente, o mais importante são os pais observarem. Eles observarem como é que está a postura dessa criança, se já tem algum tipo de alteração, de assimetria. Porque eu digo muito para os meus pacientes, se os pais perceberam, nós fisioterapeutas, a gente tem uma visão mais crítica, a gente consegue perceber rapidamente. E às vezes a gente percebe e os pais não percebem. Então, se os pais que não têm aquele, que são um pouco mais leigos, com relação a esse assunto, se eles perceberam é porque essa alteração já está bem evidente. Então, é importante você observar e se perceber que tem algum tipo de função, procurar ajuda o quanto antes. Orientar essa criança a estimular ela a se movimentar, fazer atividade física. Isso é muito importante para ir construindo ela já para ter uma fase adulta bem melhor, com menos dores. O que falar desses aparelhos, que muitas vezes são colocados nas crianças, né? é realmente recomendado pelo profissional, né? Qual aparelho? Os aparelhos que mantêm a postura. Ah, os coletes. Isso, os coletes. Não são recomendados. Porque ele pode fazer o efeito inverso. Muitas vezes você acha que mantendo, usando o colete, você vai se manter na postura. Mas, na verdade, você está descansando dentro do colete. Você não está ajustando a sua postura. Ele está te segurando. E a partir do momento que você tira, você continua na mesma posição. E você tem que trabalhar a musculatura. Ela tem que ser trabalhada com atividade física. Então, se tem algum tipo de função, a gente vai trabalhar fazendo exercícios direcionados para isso. Ou algum tipo de tratamento, como a RPG, que é o que eu faço. Se tem escoliose, é um tratamento específico para a escoliose. Então, é importante trabalhar a musculatura para ela se manter e não ficar sendo sustentada pelo colete. Muito bom. Por isso que eu puxei para esse assunto aí dos coletes, que muitas vezes são usados. É importante que você procure um profissional para você saber se verdadeiramente o seu filho pode usar ou não. Porque, às vezes, é um desejo da pessoa. A pessoa, às vezes, compra, usa no filho e pode ter um problema muito maior no futuro, né? Isso. Está certo. Eu quero agradecer pela presença da nossa fisioterapeuta. Quem quiser entrar em contato com ela, vai aparecer aí na telinha no Instagram dela. Mas ela vai reforçar. Isso. Vocês podem me encontrar no Instagram, que é Dalila Leão, né? São dois anos no final. E lá eu compartilho um pouco mais sobre as alterações posturais, né? As formas de tratamento. Muito bom. Dalila, muito obrigada pela sua presença. E é sempre um alerta para você que está assistindo o nosso programa procurar um especialista. Vai no fisioterapeuta. Ou seja, é que não se.. Mas... ...